Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Você já sentiu vontade de se sentir amado? Sabe meu amigo, Deus nos ama até não ter mais jeito e o amor dele é infinito, é eterno e é constante. A história de Oséias demonstra o amor que Deus tem com o povo dele. Veja na leitura de hoje o próprio Senhor com o coração partido. Pela história de Oséias a gente precisa compreender plenamente o profundo amor que Deus tem por nós enquanto nós compreendemos também a dor que Deus sente em relação ao pecado. Na realidade, sendo mais escancarados aqui na nossa fala, Deus estava, era, com o bom uso da palavra, desesperado para poder salvar e para libertar aquela nação. Mas o povo tinha que escolher voltar para Deus ou não voltar para Deus, entende? E hoje é do mesmo jeito, meu amigo. Deus está, com o bom uso da palavra, desesperado para redimir e para restaurar o atual povo dele. E geralmente Deus é rejeitado, esquecido ou ignorado. Isso causa muita dor no coração dele, sabia? O plano de Deus é redimir os filhos dele. Ele vai restaurar e curar o povo dele. Agora eu pergunto, você é povo de Deus, não é? Pois então você está programado para receber muito amor, para ser muito amado. Deus está disposto a fazer tudo o que for preciso e possível para que o nosso relacionamento com Ele dê certo. Deus quer restaurar você, Deus quer reavivar você, Deus quer cuidar de você e Deus quer amar a você. Mas o relacionamento com Ele tem duas vias, certo? Então, Deus tem essa vontade. Agora, e você? Eu pergunto, você deve fazer a sua parte também para manter um relacionamento de amor com Ele que pode começar hoje ouvindo sua voz através da leitura de Oseias capítulo 9, tá certo? Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Jr.